Em um circo abandonado na cidade, uma personagem famosa de desenho animado aparece. Porém, tem alguma coisa de errado com ela. Ai, caraca, cadê o Mika? Já era pra ele ter chegado, cara. Ele falou que ele tava perto da minha casa. Eu já falei pra ele que era urgente, cara. Eu tô desesperado, essa carta aqui. The Amazon Digital Circus. Cara, isso aqui não faz nenhum sentido. Deixa eu ligar pra ele. Ô, Mika, atende o telefone. Ele não atende o telefone também. Peraí, deve ser ele. Mika! Mika! Aí, chega aí, Rita. E aí, cara? Tá, calma aí, cara. Você tá um pouco eufórico, parece. Você não sabe o que aconteceu, cara. Eu recebi uma carta do The Amazon Digital Circus. Olha isso aqui, o que tá escrito. Tá aqui, ó. Parabéns, você foi escolhido para entrar no nosso mundo de aventura. Se transformar em um personagem incrível e viver muitas emoções. Venha para o Circo da Cidade. O endereço é Rua das Flores 47. Tá vendo? Ah, cara, que legal. Você foi receber um convite, parece para uma festa secreta. Que festa secreta? Meu Deus do céu. Pai, o que tá escrito aí? The Amazon Digital Circus. Pois é, eu fui procurar no Google. Você conhece? É claro que eu conheço, cara. É um desenho que tá bombando aí no YouTube. É, exatamente isso. Olha só, eu procurei aqui no meu computador e olha que desenho esquisito. Olha isso. Ah, você conhece? Ela tá com uma cara de assustada aqui. É, eu conheço. Você conhece a história do jogo, Loki? Ah, do jogo? Quer dizer, não é jogo, né? É uma seriezinha no YouTube de desenho. Ah, entendi. Não, não conheço... Traço de jogo e tem a ver com o jogo também. Ah, eu não conheço muito bem, não, para ser sincero. Eu meio que recebi essa carta e procurei algumas informações. Pelo que eu entendi, basicamente, é um mundo fantástico, né? Onde essa pome, né? A personagem principal e ela adentra nesse mundo, nessa dimensão. Aí a gente não sabe por quê, porque a galera tá meio que colocando nos comentários que pode ter sido, sei lá, que ela entrou num portal, alguma coisa do tipo. E aí ela consegue meio que, sei lá, fazer algumas coisas esquisitas. A gente ainda não tem muita informação sobre o que é. Mas a gente sabe que não é o mundo real. E a Pome, na verdade, ela... Pelo que a galera fala ali, o Jax, que é aquele... O Jax é quem? Aquele bonecão roxo. Ah, é o coelho, é o coelho. É o coelho. É, o coelhão roxo. Ele até menciona uma hora que ela é uma jogadora, né? E ela até fala que ela botou um fone e foi pra essa realidade. Só que a gente não sabe se realmente é um jogo ou é outra dimensão ou é algum tipo de sonho. E quem é aquele cara de dentadura ali com dois olhos é um esquisito? Aquele ali é o Kane. E a gente fala que ele é o tipo o dono do circo, assim. Ele é o cara que apresenta as coisas. Dono do circo? Que esquisito. Tá legal. Mas o que tem a ver esse mundo de aventura, de desenho animado, com uma carta que eu acabei de receber aqui em casa? Ah, é verdade. Você recebeu a carta. Deixa eu dar uma lida. É, olha aqui. Parabéns, você foi escolhido... Você foi escolhido pra entrar no mundo, igual a Pomini. Mas eu não quero entrar no mundo. Pelo que eu pesquisei, a Pomini quer sair daquele mundo. Ah, mas é porque ela não experimentou as aventuras. Que... A Né experimentou as aventuras? Tem uma cara de ser... Tipo assim, ela tá com medo, só que é porque ela tem medo do novo. Que medo o quê, cara? Tá na cara com aquele bicho ali, ó, de dentadura, tá fazendo alguma coisa bizarra com os outros personagens? Que coisa bizarra o quê, cara? Ele tá só apresentando o circo dele. Ele tá apresentando o show. Ele não me desce, cara. Só a carinha dele assim, com o zoinho dele desbugalhado ali, ó. Parece que ele tá causando alguma, sabe? Eu olho pra ele e já sei que ele não é um cara que dá pra confiar. O show tem que continuar. Já diria o meu amigo Fred Mercury. Tá legal. É o seguinte, Mica. Eu tô começando a achar que pode ser que tenha aberto algum portal na nossa cidade e alguma coisa aconteceu. Então, como nós somos os melhores caçadores de monstros de todo mundo, o que eu pensei? Vamos pegar nosso ônibus e vamos pra lá e vamos enfrentar o que tiver pela frente. Mas faz sentido isso que você falou de abrir um portal na cidade? Até porque Digital Circles, teoricamente, é outro lugar, né? Outra dimensão. A gente só não sabe se é um jogo de verdade. Foi o que eu falei. Bom, já tá tudo programado aqui. Será que a gente vai encontrar a Pomini? Ah, eu quero encontrar ela não, véi. Eu, sinceramente, aquele desenho é meio esquisito. Entra aí, vambora, Mica. Ah, calma aí. Ah, me espera. Entra aí, vambora, cara. Vamos pra missão. Vamos lá. Bom, Mica, chegamos no local. Olha lá. O circo, cara. Rua das Flores. Chegamos. Bom, vamos pegar as armas e vamos entrar. O que foi? Mas... Não é um pouco estranho, Loki? Ah, por que é estranho? Porque a gente foi chamado pra um circo que tá abandonado? Ah, peraí. Tá abandonado? Não, não era isso que eu ia falar, cara. Esse lugar tá abandonado há anos. Você não ficou sabendo, cara? Ele fechou quando uma menininha caiu do... 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 Da roda gigante. Tá vendo ali? Ah, tá. Então é por isso que não tem ninguém aqui. Eu ia falar que é estranho não ter ninguém no circo. Não, exatamente. Esse circo já tá fechado há muito tempo. O que é esquisito. Por isso que eu fiquei muito abismado quando eu recebi a carta. Ainda mais com aquela logo do... The Amazing Digital Circus. Ih, é verdade, né? Você recebeu uma carta. Eu sempre esqueço desse detalhe. Eu achei que você viu na internet o endereço. E quis vir por conta própria. Mas... Você recebeu uma carta. Problema de memória? É o tecido do Kane. Do... Peraí, peraí, peraí. Lembra que a Pomni, ela entrou pro mundo. Pode ser que o Kane tenha feito exatamente isso com a Pomni. E aí ele quer fazer com a gente. No caso, ele queria fazer comigo. Mas aí eu te arrastei junto. Tá. Pelo que eu lembro do desenho. A Pomni falou que ela colocou um fone na cabeça. Ah, então a gente não pode colocar fone em nenhum. Lembra disso, tá bom? Sem fone. O que mais? Tá. Mas a gente não quer entrar no mundo? O que é entrar no mundo? O mundo... Não, Mika. Não. Isso aí deve ser ruim, cara. Porque a gente não consegue voltar quando a gente quer, entendeu? A gente vai deixar nossos amigos pra trás. Deixa tudo pra trás. Sem contar que eu já falei pra você que esse Kane não vale nada. Já dá pra ver pela cara dele. Ah, cara, mas parece tão divertido. Tipo, o Kane, ele fica mó... Que divertido. Mó felizão apresentando o circo. Divertido o quê? Ô, Mika, só uma perguntinha. Se a gente fosse entrar pro mundo do Amazes Digital Circus, que personagem a gente seria? Porque a gente mudaria, né? A gente não seria igual a gente estar aqui agora. Eu acho que você seria um camundongo. Ah, olha, eu não seria um camundongo não, cara. Mas eu acho... Que eu ia ser... Ó, consegui pular por aqui. Chega aí. Uma raposa. Ah, peraí, você já tá aí? Ah, uma raposa? Peraí, como é que você achou que você seria uma raposa? Ah, eu não sei. É porque eu gosto de raposa. Mas não é do jeito que você gosta. Eu acho que a Pômini não escolheu ela ser um bobo da corte. Tem que ser alguma coisa relacionada a circo. Então eu acho que você poderia ser um rato, porque tem circos que tem ratos e elefantes. Ah, não, na verdade, você poderia ser aqueles elefantes de circo, sabe? Que fica em cima da bola. Eu ia ser um leão. Ah, leão também tem circo, mas eu acho que é bem improvável. Não, na verdade, eu poderia ser o elefante também, porque eu adorava Dumbo quando eu era pequeno. A barriga tá igual. Tá, ô, Mica, eu acho que por aqui não é muito bom a gente pular, porque eu tô vendo que aquele negocinho ali, eu acho que vai encaravar no nosso bumbum. Você tem alguma outra ideia? Eu tenho, olha só o que eu tenho aqui comigo. Ah, tem uma picaretinha. Então quebra logo aí, vamos entrar. Tomara que não tenha câmera de segurança. Não, pode quebrar você. Não sabe quebrar um negócio? É só quebrar, Mica. Eu sei quebrar, mas... Aí, ó. E se alguém vê eu quebrando? Vai logo, cara. É melhor do que ficar enrolando. Ai, tá bom, cara. Eu vou quebrar esse negócio. Quebra logo aí. Eu não tô conseguindo. Pronto. Tá, agora quebra a parte de baixo. Beleza. É, como eu falei, tá abandonadinho. Não vou botar de voltas. Tu tá com muito medo, hein, cara? Fica tranquilo, isso aqui tá abandonado. É porque se alguém desconfiar que eu passei aqui, vai que eles... Eu não gosto de ir a desses lugares. Uma pista de corrida, sabe? De kart. Uh, que legal. Será que a gente tem como apostar corrida aqui? Será que tem um carro aqui? Eu acho que sim, ó. Tem até salgadinhos aqui ainda. Ah, pera aí. E você falou que esse negócio não tava abandonado, cara? É, esquisito. Tá, vamos procurar alguma pista da... Pra mim, você não comer. Alguma pista sobre o The Maze Circus. Pode ser que tem aqui o tal do... Como é que é o nome do Dentucinho, da... Kane. Kane, exatamente. Caraca, Loki, você esquece os nomes fácil, hein, cara? Olha aqui, Mica. Tem um monte de pelúcias. Essas pelúcias são caríssimas. Será que dá pra gente pegar uma? Ah... Hum... Ninguém tá vendo, né? Deixa eu passar, deixa eu passar. Tipo, levar uma pra minha namorada. Eu acho que ela vai adorar aquele coelhinho ali. Ah, mas pera aí, Loki. Você não falou que tava abandonado? Ah, eu falei que tava abandonado, é, mas... Ah, então acho que pode levar. Então pega lá. Pega um pra minha namorada e um pra... Pra sua mãe. Ah, por que que eu tenho que pegar um ursinho pra sua namorada? Porque você vai pegar pra sua mãe também, hein? Não custa pegar pra mim. Ah, então por que que a gente não faz assim? Você pega uma pra sua namorada e pega um pra minha mãe também. Não, não, não. Porque eu não quero ficar sendo visto pegando ursinhos de pelúcia, porque isso aí é crime. Ah, e eu também não quero fazer isso. Ah, então tá bom. Olha que legal. Então seu namorado vai ficar sem, por culpa sua. Tiro o alvo. Olha, tem uns brinquedinhos aqui. Olha aqui, Mica, é você. Ah, deixa eu ver. Você é da frente? Ah, é o filhotinho do Lorde. Olha que fofinho. É, dá pra até colocar a moedinha dentro. Ele é tipo um cofrinho aí na parte de cima. Ele é a sua cara. Ó, dá um sorriso aí. Minha cara. Qual é, Mica? Tá, agora... Tá parecendo você sorrindo, cara. O que eu tô achando esquisito é que até agora não encontramos nada que prove que esse negócio... Eu acho que alguém beitou a gente, mandou uma mensagem. Você tá com problema aí? Tá de boa? Tô treinando a minha mira. Ah, no tiro o alvo. Pode ficar treinando aí. Ai, Mica, tem... Pera aí. Isso aqui são caveiras cenográficas ou... Ah, cara, eu sou muito bom. Mica, chega aqui. Eu ganhei todos os prêmios aqui. Chega aqui, Mica. Ai, tronca. Tem coisa aqui também. Mano. Caraca, que legal isso. Você que entende. Isso é cenográfico ou é real? Ah. Essas caveiras. Eram pessoas ou não? É, olha... Tá vendo que tem sangue aqui? Eu tô vendo que tem sangue, por isso que eu tô perguntando. Tá, eu não sei se é cenográfico não, Loki. Mas que... Você disse que tava abandonado. É, eu disse que tava abandonado, exatamente. Então deve ser... Deve ter sido do último show do circo. Eles devem ter feito uma super apresentação e... E essas caveiras aqui são do cenário. E isso aqui deve ser ketchup, não é? Normalmente, eles não usam ketchup pra fazer sangue falso. Na verdade, é tipo um corante vermelho... Ah, ufa. Que não tem gosto. Como é que você sabe disso? É, porque eu sei. Ketchup tem um cheiro muito ruim, cara. Eu odeio o cheiro de ketchup. Eu gosto do cheiro de ketchup. Eu sou viciado em ketchup. Eu fico passando mal. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui atrás pra ver se tem alguma outra pi... Olha que da hora. Mika. Que? Tem uma mansão mal-assombrada gigantesca aqui atrás. Sério? Deixa eu dar uma olhada. Caraca, eu lembro de vir aqui quando era criancinha. Eu tinha medo desse lugar. Olha isso, que lugar assustador. Tá, é... Loki. Eu lembro de comer hamburguinha aqui com meu pai. Boas lembranças. Foi. Lembra quando você falou que... Aquilo podia ser cenográfico? Ah... Lembro. Eu acho que isso daqui que é o cenográfico. E aquilo lá não é cenográfico. Porque agora a gente consegue ter um parâmetro da caveira verdadeira pra caveira real, olha. Ah, aí você tem razão. Porque dá pra ver que não existe uma pessoa desse tamanho. Tá legal, Mika. Então... Eu tava falando mais pelo design do crânio, mas também... Ah, pelo design de crânio? Porque eu pensei pelo tamanho, porque o bicho é grandão, tá vendo? Também não é. Você pensou bem também, Loki. Mas olha só, vem aqui comigo, rapidinho. Caraca, olha que esquisito isso, um monte de lápide. Aqui, olha, Loki. Peraí, você vai querer me levar pra uma mansão mal-assombrada? Eu não vou querer entrar aí, não. Não, não vai entrar aqui, não, cara. Olha só, tá vendo? Isso aqui é cenográfico. É, mas mesmo assim dá arrepio. A caveira, a caveira. Ô, tu já foi pra aquele trem fantasma? Não sei você, mas dá um medo do trem fantasma. Ah, trem fantasma? Já, já fui. Mas eu era muito pequeno, então... Olha isso. É, eu me assustei bastante. Mas hoje em dia eu não me assusto, não. Meu Deus, Mika, tem um negócio meio esquisito ali. Onde? Onde está? Parece ser um... Sei lá, uma tumba. Tuba do faraó. Ah, Loki, não vamos entrar aqui agora, não. Ai, tem uma aranha ali em cima. Olha ali. Tá, é. É, aquilo aí é cenográfico, é só pra assustar. Ai, mesmo assim, eu já tô morrendo de medo. Tá legal, Mika. Vamos voltar pro circo. É o melhor a gente sair daqui e voltar. Exatamente, vamos voltar pro carro e vamos embora. Não, não pro carro, cara. Vamos voltar pro circo. Você... Voltar pro circo aonde? Você não tinha um convite do circo? Tinha um convite, cara. Mas eu acho que o circo envolve isso tudo. Isso tudo faz parte do circo. Não, normalmente a atração principal tá sempre no picadeiro. É, cadê você? Eu tô indo atrás de você. Picadeiro? É assim que se chama? Picadeiro? É, o Picadeiro. É o nome disso... Não, peraí, você tá inventando esse nome. Impossível que esse nome seja Picadeiro. É sério, é Picadeiro. Procura depois. Ah, então tá bom, sabichão. Dá um Google aí. Mas não tem nada lá dentro, cara. Não tem nada pra gente ver. Vê cá. Vê cá. É, eu tô vendo alguma coisa ali. Ah, eu tô vendo. Ah, pô, meni. Ah, ela se movimentou. Ela deu uns gritzinhos, você viu? Eu vi, ela foi pro lado. Esse negócio machucou o bumbum. Ai, ai. Ai, espeta, cara. Tá, é... Loki, será que é ela que queria falar com você? Ai, eu não sei se eu quero falar com ela não, cara. Olha... Ela tá dando muito rápido lá dentro. Ai, ela não tá mais lá dentro, cara. Meu Deus, meu Deus. Ela tá vindo, ela tá vindo. É a pô, meni. Mas peraí. Ela não era boazinha? Eu te botando pra sair. Ela não era boazinha, Mika? Ai, ela tá tentando me dar tapão. Ela tá tentando me dar tapão, Mika. Na teoria, ela era pra ser boazinha, Loki. Eu não sei porque ela tava me tomando. Ai, me ajuda aqui, cara. Me ajuda aqui. Sai daqui, pô, meni. Sai daqui. Meu Deus do céu, velho. Se ela tá aqui, imagina ter os outros personagens. Eu tô na frente da mansão mal-assombrada. Ah, tá. Eu tava cavando a nossa saída. Lembra que eu tinha botado pra... Cavando a nossa saída? Tu ia me abandonar? Oh, amigão do povo. Não, cabeção. Eu já teria abandonado você se eu fosse ruim. Mas não. Eu só tava cavando de volta. Porque lembra que eu tinha tampado? Ai. Tá. Tá legal. Vai, atira nela. Vai, vai, vai. Mano, olha como é que ela é... Vamos sair daqui, cara. Ela é esquisitinha. Ela é realmente um bobo da corte. Só que o que eu tô achando esquisito é que ela tá atacando a gente. Era pra ela ser boazinha. Não era? Tem razão. A pô, menina. Ela é a única coisa que ela quer. Pelo que eu entendi, pelo primeiro episódio. Ela só quer sair de lá. É, exatamente. Por que ela tá fazendo isso com a gente? Peraí, pode ser que ela esteja querendo mostrar alguma coisa. Ou pode ser que o Kane entrou na mente dela. Pô, eu falei, eu falei pra você, menina. Que esse Kane não vale nada. Não, não deve ter sido o Kane. Deve ter sido outro membro do... Do bando do circo lá, do picadeiro. Bando do circo do picadeiro? Pode ter sido o bando do circo do picadeiro. Digital Circles. Ai, ai, me ajuda. Aqui ela tá atrás de mim. Vai, atira nela. Vai, vai, vai. Vamos acabar com ela. Continua, Lec. Vai, atira nela. Vai. Toma. Toma, Pome. Toma. Foi mal, Pome. Eu não queria estar fazendo isso com você. Quando ela fica paradinha, tá vendo? Tu viu? Ela dá uns grits. Matamos. Consegui. Você viu? Ela dá uns gritsinho com a cabeça assim de vez em quando. Será que... Ela tá... Com bug? Sei lá, Mica. Eu vou entender o que tá acontecendo com esse negócio. Que negócio esquisito. Mas eu tava correndo e eu observei um negócio que tava brilhando na janela. Aonde? Que janela? É, só que como eu tava correndo da Pome, né? Olha ali em cima. Tá vendo? Ah, é verdade. Parece que tem um brilho. É, que esquisito. Vamos dar uma olhada. Ah, peraí. Você vai querer dar uma olhada? Meca, a gente acabou de enfrentar a Pome. Se alguma outra... Ah, calma aí, cara. E se a gente tiver que enfrentar todos? A gente... Ah, tá. Você tem certeza? Bora, para de ser metroso. Ah, tá. Calma aí. Me espera. Deixa eu vir aqui. Ah... Parece ser um portal, Mika. Ah... Eu acho que agora... Tudo faz sentido. Certo? Tipo... Ah... É um portal para o mundo, talvez... Desse desenho animado. Era isso que você tinha falado. Tá legal. A gente entra no portal ou não? Hum... Ah... Ah... Eu acho que sim. Ah... Eu acho que tá tudo bem. Porque a Pome disse que ela botou um fone. Isso aí, na minha visão, não é um fone. Então... Ah, mas aí que tá. Vai que o cara mudou, tá ligado? Mudou o jeitinho de puxar as pessoas para o mundo. Até porque... Sei lá. Pode ser que ele... Se ele botar fone, a galera não vai cair mais. Tá, mas... Se a gente quiser ajudar os outros, tipo o Jax e a galera... A gente tem que entrar lá e ajudar eles. Salvar eles lá dentro. Tá legal, tá legal. Eu acho que seria uma boa ideia. De fora a gente não vai ter que fazer nada. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos pular junto nesse portal e... Seja o que Deus quiser. Tá legal. No três, tá bom? Aham. Um... Dois... Três. Três! Bora! Tchau.